O cheiro tá chegando aí pra você, porque aqui já invadiu a nossa cozinha. Hoje a gente vai aprender a fazer um filé mignon maravilhoso, um medalhão de filé mignon numa redução de vinho com purê de bondioquinha pra você acompanhar. Gente, é um prato super clássico, um prato aí que você pode fazer em várias ocasiões, desde uma ocasião especial até um domingão ali com a família. E é um prato colorido, bonito e que, assim, gente, olha, eu duvido que pelo menos 80% das pessoas não comam esse prato. É um prato bem versátil. Quem vai ensinar a gente a fazer esse prato hoje é o Alexandro... Alessandro, perdão, Alessandro Fernandes. Seja bem-vindo, Alê! Tudo bom? O Alê, carioquíssima da gema, né? É isso. De onde que você é ali do Rio? Eu sou do Salgueira, uma cidadezinha que fica em São Gonçalo, então, de onde saiu o Claudinho Buchecha... Ai, é verdade! Ai, que bacana! Bom, o Carioca já tem aquela malemolência, aquele jeito todo especial de já chegar ali, né? Devagarzinho, mas já chega chegando. É a marca do Carioca, né, Alê? Não pode perder. Não pode perder. Você tá morando aqui em São Paulo quanto tempo? Um ano. Um aninho. Um ano. Ainda tá na fase de adaptação. Estou. Porque não é fácil, né? Você morar, ter ali a tua cidade, os teus amigos, os lugares que você gosta de frequentar e, de repente, você mudar para uma cidade que é totalmente, assim, maluca, né? Porque São Paulo não para, né, Alê? São Paulo é uma cidade que não dorme, né? Não dorme, a gente não dorme. Não só São Paulo que não dorme, a gente também. A gente também não. Aquela correria. Bom, mas vamos aprender a fazer esse prato gostoso. Vamos colocar na tela aí o que a gente vai precisar, os ingredientes para essa receita maravilhosa. Então vamos de medalhão de filé mignon na redução de vinho e purê de mandioca. Você vai precisar de 200 gramas de filé mignon, uma garrafa de vinho tinto seco, ervas finas frescas, sal a gosto, pimenta a gosto, 3 dentes de alho, 150 gramas de açúcar mascavo, meia cebola roxa, 3 mandioquinhas, o alecrim para você decorar, uma pimentinha rosa também para você decorar e 100 gramas de manteiga. E aí você vai ter esse prato que é um prato digno de um bom restaurante, né, Alê? Sim, sim. É uma gastronomia muito, como eu posso dizer aqui, muito peculiar. A gente trabalha muito para fazer esse prato. São anos de experiência. Então a gente nunca fala que a gente sabe tudo dentro de uma cozinha. A gente está sempre aprendendo. E assim, olhando, parece que é um prato super... qualquer pessoa faz. Mas claro que para chegar num prato, entre aspas, com ingredientes simples, com um sabor mais rebuscado, é o que você falou. São muitos anos de teste, são várias receitas. Você já errou muito, Alê? Como é que... Muitas vezes. Já. Muitas, eu também muito expurro já. Quantos anos de profissão? Agora eu estou indo para 18 anos. Nossa, então você começou muito novinho. Comecei com a minha família, com 14 anos. Todos eles são chefes de cozinha. Então você imagina a pressão que é. Você é o mais novo dos chefes? Sim. De todos eles você é o mais novo. Sim. Mais novo com 18 anos de experiência, né? Então a responsabilidade é enorme, né, Alê? Nem se fala. Se errar aqui, eles vão puxar minha orelha. Então tá. Então vamos ver se eu vou rodar para você. Vou deixar com você agora para a gente pôr a mão na massa e fazer a nossa receita. Não, vai me ajudar a cozinhar? Ah, hoje eu vou deixar você, Alê. Vou só provar. Tá bom, obrigado. Vou ficar com a parte só, com a parte boa, tá? Então a gente vai começar cortando a cebola para a gente poder caramelizar ela. Tá bom? A gente vai dar uma caramelizada na cebola com as ervas, o alho, para a gente poder tirar o sabor deles. Perfeito. Essa função que a gente vai fazer agora se chama deglaciar. De glaciar. Para poder tirar o sabor de todos os ingredientes que a gente tem aqui. E sempre usando coisas bem naturais, né? Sempre bem naturais. Nada daquelas coisas que já compra pronto. Não, não. Tudo aqui é fresco. Tudo fresquinho. Tudo fresco. Então bora lá. Você só esqueceu de mencionar. É. O queijo enralado. Ah, não tinha, olha, um parmesãozinho ali para concluir o... Para dar um sabor especialzinho. Aí o parmesão você usa na mandioquinha? Sim, a gente faz um porrezinho. Ah, então inclui aí o parmesãozinho também. Tá, gente? Podemos começar? Podemos sim. Vamos lá. A cebolinha roxa. Sempre a gente... Tudo aqui já está lavado, higienizado, lembrando, para não correr o risco. Contaminação, essas coisas. É, tem que ter muito cuidado. Ainda mais se você for fazer para comercializar algum prato, né? Isso, isso. Tudo tem que ter muito cuidado. A gente vai sempre cortar grosseiramente, que é para a gente refogar. E a gente não vai usar, porque a gente quer o caldo liso. Tá. Um molho espesso e liso. Sem... Sem nem nada dentro, né? Nada dentro. Ele ficar um... Não ficar aquela coisa que você morde, ai, morde uma cebola, ai, morde um alho. Tem pessoas que não gostam, né? É. Não, e fica bonito assim ele lisinho também, né? Fica assim. Fica chique. Fica um prato chique. A gente vai começar com a manteiga, tá? Tá. Como a gente vai usar por purê também, a gente divide. 50, 50. Tá. Tá bom? Porciona aí, que aqui a gente colocou 100 gramas, então 50 para cada um. Isso. A gente vai sempre refogando. A cebola roxa, ela é mais saborosa para cozinhar? Por que a cebola roxa? Porque ela tem um sabor melhor, um aroma melhor, entendeu? Por isso que a gente faz com a cebola roxa. Você pode usar a cebola branca sem problema. Se a pessoa não tiver ou não gostar, pode usar a cebola branca normal. Pode, sem problema. Tá. O que vale aí é o sabor, né, gente? E também é a gosto, né? Às vezes tem gente que não gosta muito de um certo tempero, por exemplo, que a gente coloca aqui na receita. Você pode também colocar o que você está habituado. Tem pessoas que, aliás, com a manteiga, pode fazer com azeite. Ah, é verdade. Pode ser. A gente só dá uma amassada no alho. Isso aí é uma coisa que eu tenho curiosidade. Por que que todo mundo, quando vai fazer, amassa o alho? Eu mesmo amasso e nem sei por que que eu estou amassando. É porque a gente tira... Tem pessoas que, como eu disse, tem pessoas que não gostam. A gente só quer tirar o sabor. Você lembra o que eu falei no começo? A gente só quer essa. A gente dando uma amassadinha, a gente consegue extrair um pouquinho. E vai com casca e tudo? Vai com casca e tudo. A gente não vai usar o molho. A gente vai usar só o caldo. Só o caldo que vai ficar. Isso. Então pode cozinhar com... Só o caldo, pode. Ó, as ervas finas, que é o alecrim, tá? Tá. A gente só quebra eles, ó. Só quebra eles. E bota aqui, que a gente vai extrair todo o sabor. Tá. Tá bom? Um pouquinho de pimenta do reino. Eu adoro pimentinha do reino. Dá um sabor especial. Quando tiver caramelizando a cebola, a gente acrescenta o vinho. Ah, tá. E tem que ser... Aqui você colocou uma garrafa. Vai bastante, né? Sim, vai bastante. Uma garrafa de vinho, que ele reduz bastante. Tá. Ele reduz bastante. Mas aqui eu vou usar mais ou menos uns 500ml. Tá. Tá? Mais ou menos. E até pra você montar, por exemplo, um prato. Você vê que aqui, gente, vai bastante molho, porque é a característica do prato ter esse molho aparente. Não é aquela coisinha só pra, né? Não. Tem que ir com o molho pra ficar bonito, pra ficar aveludado do jeito que tá. Aham. Olha, ficar aveludado. É chique, gente. A gente tá... Olha, essa semana nós estamos muito chiques aqui no nosso programa, gente. Porque a gente já aprendeu hoje, aprendemos essa semana, prato francês. A gente aprendeu a usar tempero de 25 mil dólares. Ai, meu Deus do céu. E hoje a gente tá aqui, ó, aprendendo a fazer mais um prato delicioso com esse caldo, com essa redução no vinho. Ai, gente, coisa chique. A gente vai acrescentar 150 gramas de açúcar mascavo, tá? Tá. 150 gramas pra ele que vai fazer, dar um liga, dar um creme. Ah, e a cor também, né? A cor vai... Ele fica mais marronzinho, né? Vai sim. Aí não dá pra usar o açúcar refinado porque o mascavo faz parte mesmo do... Sim, a gente quer deixar ele bastante escurinho, bem escurinho. Tá, bem escurinho. Só com o açúcar normal. E ele é mais suave também pra usar na cozinha, né? Do que o açúcar branco, né? Sim, ele é bem melhor. Hoje você trabalha onde, Alê? Como é que você cozinha? Onde você cozinha? Você tem... Hoje eu dei um tempo pra mim pensar, dar mais uma estudada. Mas eu trabalhava aqui em São Paulo, num restaurante onde eu não posso falar. Mas era num restaurante? Sim, eu trabalhava no restaurante. Você trabalhava ali no restaurante? E tô parado tem três semanas. Ah, então é bom, dá uma descansada. Se você falar que tá vago, amanhã você tá trabalhando, você não vai nem descansar. Será? Agora a gente vai, como você pode ver, já está caramelizado, bem douradinho. A gente vai entrar com o vinho. Tá. Tá bom? Nossa, o aroma disso. Meu Deus. Dá pra usar esse molho que a gente vai fazer em outras preparações também? Sim. A gente pode usar no peixe. No peixe também deve ficar bom. Pode usar numa carne suína. Hum, verdade. Tudo isso. Aí é só fazer da mesma forma. Da mesma forma. Tá. E vai ficar bom. Ele é um molho agridoce, tá? A gente tem o açúcar mascavo e daqui a pouquinho a gente vai dar umas pimentadinhas de sal aqui, pimenta, pra ele ficar agridoce. Ah, então dá. Então, nossa, na carne suína deve ficar muito gostoso. De fazer um longo, né? O que você sugere de carne pra ir com ele? De carne? Um medalhão suíno. Medalhão. Medalhão suíno com uma batata Rosenbeck e um bacon fatiado. É super bom. Meu Deus do céu, hein, Alê? Ó. Que delícia. Você é solteiro, casado? Me conta um pouquinho, ó. No momento eu estou solteiro. Tá solteiro? Olha aí, mulherada. Você que quer um namorado que sabe cozinhar. Porque hoje a mulherada tá exigente. Não basta só você ser um bom homem, você tem que saber algumas coisinhas más. Elas estão muito exigentes. Muito bom. Aqui, ó. Como eu botei a frigideira pra poder dar uma esquentada, pra gente poder selar a carne. A gente vai cortar a carne sempre com três dedos. Vai dar a medida de 250 a 260 gramas. Quando a gente levar ela ao fogo, ela automaticamente vai perder 25, 30% do seu líquido. Então, ela fica a 200, 230. Quando a gente vai comprar essa carne, eu tenho que pedir ela inteira na peça mesmo? Ou eu já posso pedir pra ele, no caso, já me trazer no tamanho ideal aí? Você já pode pedir pra ele cortar, limpar pra você, como você não tem a prática. Mas quem tem a prática, a gente limpa em casa. É, porque a gente geralmente já compra, já meio pré-pronto essas coisas. Por conta até da nossa questão da correria também, né? Sim. Do dia a dia. Você tem que estar ali, trabalhar, fazer muita coisa, enfim. Mas acho que esse prato merece um dia especial, né, Ale? Merece. Merece, né? Pode ser um dia dos namorados. É, boa. Boa, um prato, ele tem uma cara mesmo de um prato mais romântico também, né, Ale? Sim. Então, fica muito legal. Não tem como a mulher falar não se você fizer um prato desse e pedir namoro. Olha aí, fica a dica, fica a dica. Viu, Renato? Já aprende o prato aqui, ó. Aqui. E o chefe falou que um prato desse aqui, mulher nenhuma, depois que come, fala não. Entendeu? Por pedido de namoro. Aí, ó. Aqui, a gente enrola um plástico filme, pra dar esse formato. Ah. E levamos na geladeira por 30 minutos. Que aí, ele dá uma firmadinha que você consegue cortar os medalhões perfeitos. Ah, que legal. Aí, você corta, conta sempre três dedos. Tá. E mede com a faca, ó. Três dedinhos. Então, você enrolou no papel filme, 30 minutinhos na geladeira, ele pra ficar nesse formatinho aí. Sim, sim. Aí, ele fica alto, né? Fica bem alto mesmo. E a gente tira daqui do prático filme. Tá. Tá vendo? Já fica o medalhão aí. Fica o medalhão. Esse aqui é um formato de um medalhão. Tá. Olha, que legal. Então, você pode pedir já no seu açougue, aí você já pede pronto, ó. Sim. Esse aqui é um formato de um medalhão. Segura aí, ali, pra gente mostrar, pra quem tá em casa, ó. Ó lá. Enquanto está reduzindo, eu tô comendo a batata aqui. Lá no Rio, a gente chama de batata baroa. Eu demorei muito aqui pra saber qual era. Pra perceber que era mandioquinha. Eu demorei muito. Ah, aqui a gente chama mandioquinha mesmo. Não, lá a gente chama... Lá é batata baroa. Batata baroa. Se for no Rio, não pede mandioquinha. Que eles vão falar, não tem. A gente não sabe o que é isso. Sim. A gente vai usar um pouco de manteiga pra selar a carne. Tá. Lembrando, eu tô usando manteiga sem sal. Se quiser, vocês podem usar azeite, óleo. Tá. Mas a manteiga, ela tem um aroma bem melhor. Manteiga é maravilhoso. Eu amo uma manteiguinha assim, ó. Não faz mal a ninguém. Aqui, ó, como você pode ver, ela vai derreter. Daqui a uns três, quatro minutinhos, ela vai dar um aroma de castanha. Ah. Se você deixar ela passar um pouquinho, ela fica um aroma de castanha que fica bem bom. Que legal. Tá vendo, gente? São muitos truques que a gente vai aprendendo durante aqui o nosso programa. Ó lá, Itá, que tá lá o nosso molho aí. Tá cheirando aqui, gente, ó. Aqui ela vai reduzindo. Cheirinho maravilhoso. Se você chegar mais perto, você vai poder sentir o cheiro da castanha. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem esse cheiro mesmo. Pode cheirar. Nossa, é verdade. Por quê, né? Olha que interessante, gente, isso. São magias da cozinha. Magias da cozinha, muito boa. Deixa, sei lá. Normalmente na cozinha a gente chama de dois tombos. A gente vai deixar seis minutos... Dois o quê? Dois tombos. Dois tombos. É. A gente vai deixar quatro minutos e meio de um lado, quatro minutos e meio do outro. Depois a gente só se elas parte. Porque a carne, ela tem que ficar rosada por dentro. Não passar muito, ficar cinza. O filé mignon, automaticamente, você come ele ao ponto. Gente, olha que legal. Porque às vezes eu fiquei me perguntando aqui, como é que eu vou acertar o ponto dessa carne? Porque é muito alto. Sim. Né? Então deixa quatro minutos e meio. Sim, quatro minutos e meio de um lado e quatro minutos e meio do outro. E nas laterais também. Nas laterais também. Tá. É o famoso dois tombos. Muito legal. A gente vai temperar aqui na frigideira. Aham. Pra não fazer uma bagunça aqui em cima. Economiza tempo pra limpar. Tá certo. A gente, ó, pimenta do reino, tá? Sal a gosto. E assim, muitos chefes que vêm aqui, eles fazem assim também. E a gente em casa, geralmente, tempera antes. Sim. Mas não tem problema nenhum. Mas não tem problema? Não, não tem problema nenhum. E aí já corta, já tempera e põe. Isso. Tudo bem também? Tudo bem também. Tá. A gente aqui vai com um macetinhozinho aqui, que esse aqui eu aprendi com o meu tio. Ah. Junto com filé mignon. Espetacular. Todo mundo da sua família é chefe, Alê? Todos. Gente. E aí todo mundo mora lá no Rio? Sim. Lá vocês têm restaurante da família ou cada um trabalha num lugar? Lá a gente chama de pensão, que é um mini restaurante. A gente chama de pensão. Então, meu tio tem um, meu irmão dele tem outro. E meu primo, que é meu irmão de criação, também tem um. Nossa. Então, cada um tem o seu. E engraçado que todo mundo, todos homens. Todos homens, né? Chefes homens. Sim, todos homens. Que legal. E as mulheres cozinham super bem também. As mulheres também estão ali na cozinha ajudando. Super bem. Que legal. Que bacana. Bom, você quer passar pro purêzinho enquanto a gente vai selando a carne? O que você quer fazer? Enquanto eu tô selando a carne. O purê tá aqui, a batata baroa. Foram três batatas baroa que eu botei. Ou seja, mandioquinha aqui em São Paulo. A mandioquinha. A batata baroa, a gente vai só escorrer um pouco elas, tá? Tá. Eu trouxe aqui uma peneirinha. Você, me fala uma coisa. Você aconselha a fazer essa batatinha na panela de pressão ou na panela normal mesmo? Se você tiver com muita pressa, você pode botar na panela de pressão que 15 minutinhos e tá pronta. Rapidinho, né? Rapidinho. Panela de pressão é vida. Mas se você estiver tranquilo na cozinha e quiser curtir esse momento, se você quiser mais ajudar com o fogão, me dá um oi aqui que eu te... Ok. Vou aí. Eu queria ajuda pra cozinha, né? Você correu... É, que esse fogão, ele já pregou muitas peças da gente aqui, viu, Valê? E um fogão, ó, um fogão, um forno, panela. Se não for legal pra você cozinhar, dá um trabalho a mais, né? Dá, dá um trabalhozinha a mais. Outra coisa aqui que eu não contei, ó, isso aqui é mais um dos segredos. Se você pegar um alecrim e botar pra cozinhar na água, o aroma é totalmente diferente. Ah, eu ia te perguntar o que era esse caulizinho que tava aí na água. É o alecrim. Ah, é o alecrim. Isso. Olha, você viu, gente, que dá pra usar em várias preparações o alecrim. Dá, sim. A gente usou no molho, usou na carne, usou na mandioquinha. É um temperinho bem versátil pra ter na cozinha. Experimentem no arroz que vai ficar bom também. Ah, e no arroz? Nunca testei no arroz. Pode experimentar. Hum, nunca testei. Aqui eu vou pegar um pouco da água, que a gente não vai usar leite. Como a gente vai usar o queijo, tem pessoas que é... Hum, ótimo. Aliás, qual o derivado. Então, a gente vai usar só um pouquinho só do queijo pra não dar alergia. Ai, que legal. Então você pode substituir. Olha essa dica aqui bacana, gente. Pelo caldo, pela água. Pelo caldo, ó. Do cozimento, ok. Isso. Você temperou com mais alguma coisa ou pôs só o alecrim? Só o alecrim. Só o alecrim, né? Sim. Tá. Não coloca sal ainda nem nada, né? Não, a gente vai botar o sal na hora. Hum, gente. Olha, me dei bem hoje, hein? Ô, maravilha. Olha, com esse prato que está aqui, ó, enchendo o nosso estúdio de aroma. Sim. O que é cozinhar pra você, Alê? Terapeuta. Quando você tá muito estressado, pode cozinhar em casa que você vai ver que revigora. Quando sai tudo, com o formato que você quer, é uma magia. É, né? É gostoso. Muita gente fala mesmo que cozinhar é terapeuta. Eu confesso, como vocês sabem, pra mim não é nada, eu não gosto de cozinhar. Faço o quanto tem que fazer, mas não é muito a minha praia. Mas todo mundo fala, mas é porque você ainda não pegou gosto pela coisa. Se um dia você cozinhar mais vezes, você vai gostar. É, será que é isso? Pode ter certeza. Pode ter certeza que você vai amar cozinhar. É, não sei. Eu acho que pode ser que eu não goste de cozinhar, porque tem que lavar a louça depois. Eu acho que pode ser por isso. É a melhor parte. Sério, Alê? Sério. Como assim, Alê? Como assim? É a melhor parte. Você fica ali refletindo o que você fez. Entendeu? Gente, ó, vamos lá. Vamos fazer a propaganda da Alê. Alê tá solteiro. Sabe cozinhar igual de lavar a louça. O telefone vai tocar aqui, ó. O Renato falou, né? Amigo, olha aí. Um pouquinho. É um combo. É um combo bom isso aqui. Não é? Isso. Um pouquinho só de queijo, tá? Ah, vamos pôr um queijinho lá. Duas pitadas de queijo. Na verdade, é a louça. Como você é alérgica, eu vou fazer bem reduzido. Aham. Ó. Um pouquinho de manteiga. Uma manteiguinha pra dar também o sabor. A manteiga, como você pode ver, eu não mexi ainda. É. A manteiga que vai aveludar. Ah. O seu purê. Entendi. A manteiga que vai dar ali aquela... Isso. Aveludar. Vai ficar com aquela expressão. Que ele fica assim, bem... Isso. ...zinho, né? Isso. Quem gosta de deixar os pedacinhos também pode deixar, né? Pode deixar. E aí ficar? Esse é o nome que a gente dá de um purê rústico, com os pedacinhos. Ah. Ele é mais lisinho, já é uma culinária francesa... Mais tig, né? Mais sofisticado. Aham. Em casa, se você quiser fazer ele mais rústico, pode fazer que vai ficar bom também. Pode sim. Vai ficar bom da mesma maneira. Muito, muito bom. Uma pitada de sal. Esse filé mignon também, acho que fica bom com risoto, né, Alê? Um risoto... Com risoto de funghi, fica muito bom. Ai, meu Deus. De funghi é maravilhoso. Um risoto de parmesão também, de queijo, né? Como também tem o parmesão aqui, ó. Um risoto de parmesão é ideal. Fica bom também. Como o nosso purê tá quase pronto, eu vou tirar a panela. Tá. Pra gente ter um pouquinho mais de espaço no fogão. Não esquece de ir virando o seu filé pra não queimar, né, gente? Vai virando ele. Contou os minutos? Ai, não contei agora. Não contei. Mas você já tem experiência. Você já sabe de... Não. Como já o tempo? É, me ajudando. A gente tem que contar os minutos. Ai, ai, ai. Você viu que eu sou uma tragédia, Alê, na cozinha. Não sei nem contar o tempo pra ele fazer o negócio. Mas é que você não me falou pra eu contar o tempo. Não foi combinado isso. Tá vendo? Pelo de surpresa. É, o tempo do filé, de quanto vira aqui o tempinho do filé. Mas é quatro minutos de cada ladinho. Você vai contando aí. Tá vendo? Vai ficar cru. Quatro minutos e meio. E meio. Quatro minutos e meio. Falei quatro minutos e meio. Porque, gente, lembra? É muito alto. Se não for o tempo certinho, vai ficar cru dentro. O meio dele vai ficar cru. E assim, tem gente que adora. Mas, geralmente, a mulherada, a gente gosta de uma carne um pouquinho mais passada. Era o meu estresse no restaurante. Era o seu estresse no restaurante? Por isso que ele tá solteiro. Ele tá bravo com a mulherada, que a mulherada tá se reclamando lá. Você pode fazer ao ponto? A gente ia lá e fazia ao ponto. Ah, mas tá rosado. Queria mais pra assim. Então, é bem passado. É bem passado. Ao ponto, gente, não é rosado. É isso? Vamos aprender o ponto. Me fala como é o ponto. Ao ponto, ele é rosado. Ao ponto, é rosadinho. Sim. Bem passado. A carne fica cinza por dentro. 100%? 100% sim. Que mal passado é quando ela tá meio sangrando. Escorrendo aquele sangue. Entendeu? Né? Gritando. O boi tá mugindo ali. Isso aí. Pelo visto, ele gosta do mal passado. Você gosta, né, Juninho? Não, mas é gostoso, gente. Depende. Uma picanha, assim, uma picanha fininha, aí eu gosto dela mais mal passada. Agora, um filé mignon alto, assim, aí eu já não sei. Eu já prefiro ele mais bem passado. É, tá vendo? Ela não sabe comer uma picanha. Não sei comer. Por quê? Porque tem que ser como a picanha. Picanha, ela é o ponto mal passada. Não, mas eu gosto dela mal passada. Então, vai. Vai, eu como mal passada. Tá bom, então. Eu aceito, aceito. Vai. Só sugestão. Agora, o filé mignon não tem regra. Não, o filé mignon... É agosto. O filé mignon é o agosto do cliente. Tá. Se quiser mais passadinho, eu também tô certa. Olha como já reduziu bem, aí, esse... Vira aqui, assim, um pouquinho, pra quem tá em casa lá, ó. Vê. Redução. O ponto dele é esse aqui, tá? A gente colocou um montão de vinho, já reduziu bastante, aí. Se quiser, eu vou colocar só mais um pouquinho de vinho, tá? Tá. Ó. Pra soltar aqui nas bordas, ó. Foi quase o vinho todo, quase um litro. Foi quase o vinho todo. Quase, quase. O que que é esse aqui, Alê? Que tá na água aqui? É uma salsa crespa, que a gente vai usar pra decoração. Ah, achei que era alguma outra... Vai fazer aquele detalhe do prato. Pra fazer aquela arvorezinha ali, bonitinha. Isso, e em volta também do prato. Hum, esse em volta, olha que legal. E aí, o segredo é deixar na água essa salsa? Sim, pra ela conservar mais tempo. Ah. Essa aqui que eu deixei aqui no canto do prato, já tá mais murchinha. É verdade. Essa aqui, ó. Eu vi uma vez uma dica, não sei se é verdade, que quando o alface tá um pouco murcho, você coloca ele numa tigela, enfim, água fria e coloca bastante pedra de gelo que você ressuscita o alface. É verdade? Verdade. É. Olha aí, então tá bom. Vou fazer então em casa, quando eu precisar de um alface que já tá naquela... Aquele dia que tá mais quente. Já está nas últimas. É. Tá na UTI. O alface na UTI, você dá um gelinho pra ele, que ele ressuscita. Tá certo. Aí já desligou já. Você quer que liga mais? Só pra poder a gente terminar de selar o seu gabion. Pera aí. É porque como tirou a panela aqui, ele dá um... de segurança aqui, tipo, que a gente desligou. É lá, né? Tá? Sim. Pronto. Não... Ó, seus tios não vão brigar que eu mexi no fogão, não, né? Eles vão brigar. Não, não briga não, gente. Vai pedir pra você ir lá. Porque esse fogão aqui eu demorei um ano pra conseguir aprender a mexer com ele. Entendeu? Vamos começar a montagem? Vamos lá? Vamos. Ai, que eu vou me dar muito bem. Eita. Ó. Ai, eu liguei esse. Desculpa, eu liguei esse aqui, chefe. A gente bota pra cá. Foi automático. Tá vendo? Ó, até eu que já tô tanto tempo aqui, erro, gente. As bocas e tudo, entendeu? Ó, como você pode ver o molho, ó. Ah, ele já fica mais grossinho um pouco. Ele já fica mais consistente. Já fica mais grossinho. Aqui a gente vai dar uma coada nele. Posso pedir sua ajuda? Claro. Claro. Então a gente vai coar. Vamos pôr nesse potinho aqui? Quer fazer em cima do prato? Vai que... Não, não sou tão bom de meira assim. Não, não. No caso eu. Tô no eu aqui, ó. Vai que eu te atrapalho. É melhor a gente não arriscar. Se eu cozinhar outro do zero. Não faça isso comigo. Pronto. Ó, se é gostoso esse alhinho aqui, quem gostar, depois comer ele assim também meio fritinho. Fica tão gostoso. Fica ótimo. Ele é assadinho. Ele fica excelente. Bom, ó. Ficou, gente, um caldinho, um molho assim bem espesso, sabe? Ele não fica aquela coisa... Ah, não vai dar pra ver, gente. Na hora que a gente colocar no prato, a gente mostra. Sim. Aqui não vai dar pra gente ver. Como você pode ver, todos os lados estão selados iguais. Tá. Vou selar o último lado pra gente poder fazer a montagem. Meu Deus do céu. Pode me dar o auxílio da colher? A colherzinha. Sim. Vamos lá. Me ensina a fazer aquele negócio bonito ali na hora de montar o prato. Agora. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu não sei fazer, montar tão bonito esse prato. Nós vamos ensinar. Agora a Lê vai mostrar bem. Sempre com o auxílio da colher. Com a colher. Sim, ensina a minha professora. Sempre com o auxílio da colher. Se não é uma professora, ó. Puxa a orelha. Sempre. A gente tem sempre que pensar que a gente tá fazendo porção pra uma pessoa. Não sabe se come muito ou pouco. Então, a gente vai sempre quatro colheres, tá? Quatro colheres geralmente é a média. Sim. Tá. Gente, olha o queijo. Tá puxadinho aí o queijinho no meio. Pra fazer aquela ondinha lá, ó. Só vir com delicadeza e puxar mais. Ó. Vendo? Ah, você faz uma caverninha aí. Um buraquinho. Isso. Com a colher mesmo, gente. Não tem segredo. Agora esse aqui, você pode experimentar. Ai, ai, ó. Ele já quer que eu experimente antes da hora. Eu gosto assim. A gente vem com as decorações, com as pimentas. Hum. 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 Tá bom aí, né? O cheirinho tá bom. E aqui tá bom. Hum. A gente tira o talinho, tá? Hum. Sempre bota aqui, ó. Olha. Essa é a montagem. Bonito, né? Deixa eu puxar só um pouquinho a frigideira aqui pra gente mostrar lá, ó. Aqui, ó, gente. Então, só pra vocês entenderem, tá? Pois ali as quatro colherinhas. Faz um caminhozinho ali, ó. Caminho do rato. Põe uma arvorezinha. Põe as... Olha. Tudo pensado, gente. Às vezes você fala assim, Ai, não. Né? Vou fazer de qualquer jeito. Não, não vai. Não faz não, gente. Não pode fazer de qualquer jeito, né? Né, Alê? Mesmo que for o simples, fazer um simples bem feito? Eu tive um amigo, um grande amigo, o Flávio Henrique, que... Estive lá porque ele ainda tá vivo. É, isso que ia falar. Você sabe que ele já foi? Um grande amigo, o Flávio Henrique, que sempre me passou. Ele foi o meu chefe de cozinha no Rio. Ele sempre me passou. Que o simples é o mais difícil de ser feito. É verdade. Já tentou fazer um arroz soltinho? Todo mundo faz. Só que diferente... Isso. É o segredo. É verdade. Um arroz soltinho. Fez um feijãozinho com aquele caldo suco lento. Você sabe que eu... Ó, modéstia a parte do meu arroz é soltinho. É bom o meu arroz, viu? É. O meu feijãozinho, eu faço um feijão bem branquinho. Tá fazendo propaganda enganosa não, né? Não, não tô não. Ah, tá. Não, eu faço uma comidinha gostosa. É que assim, né? Eu não tenho muito tempo, mas... Sempre, tá vendo? Aqui tá ficando um ponto. Ela tá ficando rosadinha, tá vendo? Ah, e ele vai mostrando pra você ali, né? A carne já vai mostrando. Sim, vai mostrando. Tá rosinha. Tá vendo? Ó, eu vou aceitar comer ela meio assim... Al dente. Por conta do nosso tempo aqui. Que, infelizmente, tá curtinho. Mas não tem problema, eu sei que vai estar incrivelmente delicioso. E aí a gente já finaliza aqui, mas por conta do nosso tempo mesmo, mas só de ter essa em cima que já tá tostadinho, ó, eu já tô feliz. Montando sempre, deixando espaço entre o purê e a carne. Aham. A gente vai fazer exame. Ai, eu? Sim. Ai, ai, ai. Será que isso vai dar certo? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra lá, pra gente mostrar aqui. Eu faço como? Eu ponho em volta? Jogando da esquerda pra direita e passando por cima da carne. Ai, gente, que responsabilidade, né? Ó. Da esquerda pra direita. Isso. Jogando por cima da carne. Isso. E ó, quase uma profissional, gente. Quase. Decoração. Decoraçãozinha. Coloca um alecrim. Em cima da carne. Em cima da carne. Assim mesmo, ó. Perfeito. Tcharam! Qualquer coisa, gente, liga pro Ale, tá? Não chama eu não, porque não vai dar certo. É, melhor não, melhor não. Dá certo sim. Olha que lindo que tá esse prato, Jesus Cristo. Vamos ver como é que tá essa carninha aqui, Ale. Pode cortar aqui. Ah, tá no ponto maravilhoso. Ó. Tá rosinha. Ó. Hum. Ó. Eu vou na carne primeiro, com o molhinho, pra poder provar bem como é que tá. Preparados? Vão comigo. Perfeito. Vou comer mais um pedaço, porque eu não tô... Não consegui ainda saber se tá tão bom. Ó. Vou comer mais um pedaço. Será? Só quero dizer algo. Não tá bom. Tá muito bom. Vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui, bem pertinho, ó. Pra gente tá fazendo o quê? Vou dar junto. Sobe o som e roda comigo também, Ale. Vamos comemorar. Aprovadíssimo. Fala comigo, você vai me deixar. Eu não sou bom de dança. Ah, mas dá só uma rodadinha assim, ó. Aê! Parabéns, Ale. Maravilhoso. Ponto incrível. Gosto. Gente, faz em casa, porque não é difícil. Vocês viram aqui que dá pra fazer. E é um prato muito, muito saboroso. Quero que você passe os seus contatos pra quem tá nos assistindo. Muita sorte aí pra você na sua caminhada, viu, Ale? Muito obrigado. Meu WhatsApp é 021-967-29-6741. Repetindo, 021-967-49-6741. Corrigindo, 29, não 49, tá? Ah, e tem as suas redes sociais também, que é o quê? Alessandro. Alessandro Fernandes. Não, é Fer... Não. Ó, a gente tem um outro telefone aqui na tela. Beleza. É esse que tá na tela? Vai lá, 99... 99156-0930. Também. Pode ser esse? Pode ser esse. E as suas redes sociais também a gente tem aqui, é Alessandro Almeida 526. Esse é o Instagram. É o Instagram, muito bom. Beleza. Ó, logo, logo tenho certeza que você vai estar num grande restaurante aqui em São Paulo, trabalhando bastante. E volta, você volta aqui pra fazer mais coisinhas pra gente? Se me convidar, eu volto. Ah, então tá bom.